participa, neste momento inclusive, de uma competição de vôlei, não, não tô acreditando estão jogando vôlei agora 7h49, vou pro telão porque vem, pra você que tá aí ainda com preguiça de acordar de abrir o olho e levantar vem aprender aí com essa galera o que é animação cadê Charles Moraes aí, pra contar pra gente ao vivo, menina e tá assim, olha vai Charles é o desafio de todas as manhãs a gente fazer jornalismo eles estão mesmo dando uma lição a gente acabou de chegar aqui no centro municipal da pessoa idosa e eles estão no maior pique pra daqui a pouquinho, ó, lotar esta quadra de vôlei de areia, neste momento eles estão aqui entoando o hino nacional brasileiro olha só a quantidade de gente por aqui, na maior expectativa, pra começar essa competição, viu aqui tem mais de 3, 4 equipes né, eu vou conversar com o coordenador aqui do centro municipal da pessoa idosa coordenador, bom dia seja bem-vindo a nossa programação que ação é essa? faz parte de uma semana é isso? sim é uma semana é a semana municipal da pessoa idosa que nós estamos fazendo para mostrar a importância do envelhecimento saudável então desde segunda-feira até amanhã nós estamos com essa atividade hoje é um vôlei adaptado para idoso que nós chamamos de câmbio teremos essa atividade para mostrar do respeito que devemos ter para com o idoso então são políticas públicas para com a pessoa idosa então o município João Pessoa através do prefeito Cícero Lucena e toda a sua equipe estamos trabalhando para que o idoso seja respeitado seja valorizado e tenhamos um envelhecimento saudável como é que deve funcionar essa competição aqui hoje aqui a gente tem equipes de diversos bairros representando aqui não é? sim nós temos equipes de Cabedelo temos de Tambaú de outros bairros aqui de João Pessoa onde os idosos passam esta manhã inteira fazendo exercícios físicos de modo especial através do câmbio que é um vôlei adaptado para idoso essa é a semana nacional da pessoa idosa além dessa ação aqui de vôleibol outras foram realizadas já nessa semana e aproveita para convidar o pessoal porque tem programação amanhã não é? sim ontem tivemos o lançamento de um livro de poesias esse livro foi feito por uma aluna nossa então é o idoso também que está produzindo literatura pintura então o idoso ele pode produzir muito e amanhã teremos no shopping Manaira a partir de duas horas da tarde também a apresentação de dança com os idosos aqui do nosso centro Edinaldo obrigado viu pela participação com a gente bom trabalho para o senhor Ani vamos dar uma caminhada aqui tentar conversar com alguém a gente até pede a compreensão do pessoal de casa eles estão aqui em torno do hino nacional neste momento dá licença posso interromper esse momento cívico como que a senhora vê a importância desse momento está acompanhada de quem aqui bom dia não eu sou a professora Rosilene Lucena professora Rose trabalho aqui no clube com a ginástica gerontológica e nós temos um grupo Baile Comigo que hoje nós vamos nos apresentar né no intervalo aí do clube e eu acho esse clube que é um espaço fundamental que acolhe esses idosos para que eles tenham uma vida mais saudável porque isso que eles fazem aqui eu acho que seja poupança saúde é o capital que eles fazem de saúde então aqui as atividades que são oferecidas né trabalha na história biopsico e social o idoso e o que mais a gente enfoca prima é para a capacidade funcional autonomia física porque se ele tem autonomia física lógico ele vai consequentemente vir à psicológica e esse evento hoje é um evento que a gente vê a autovalorização dessas pessoas né e fazer uma competição participar de competição porque antigamente o idoso era tido como uma pessoa assim a esquerda frágil mas hoje nesse novo século tem outro perfil o estereótipo negativo acabou então é um novo então eu dou parabéns ao clube a toda a equipe a coordenação do clube na pessoa do Monsenhor e também a nossa equipe que amanhã nós estamos participando do evento lá no shopping Manaira Silvio Week em prol do Dia Internacional do Idoso vamos apresentar três danças New York Feira de Mangalho e Sobrinho Torrão e à noite estamos abrindo os jogos escolares no Colégio das Rudinas que o tema é cultura popular e nós estamos lá fazendo a nossa parte Obrigado professora pela participação viu só né programação extensa e pique animação que não falta desse povo aqui viu Anny volto contigo Valeu Charles amei combina com o Charles aí para quando for daqui a pouco a gente ver se consegue já pegar povo lá na quadra eles posicionados para começar a partida ai gente olha todo o meu amor meu carinho todo o meu sentimento para vocês meus voos e minhas vozes viu que eu não tenho mais só tenho um voo gente então vocês aí do outro lado eu adoto todos 7h54 já então volta pra cá pra gente conferir aqui as ofertas do dia das crianças do Armazém Paraíba atenção voivó que vai com